Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Está preso o homem acusado de matar o padrasto na colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Ele disse que foi para defender a mãe. John Leno Moraes Vieira foi preso nesta quarta-feira na empresa onde trabalhava no Tarumã, zona oeste. Ele é acusado de matar o padrasto José Edivaldo Luiz Santos Lobato. O crime aconteceu em março deste ano. De acordo com o acusado, ele matou o padrasto porque via a mãe sofrer agressão física. Trata-se de uma tragédia familiar onde uma sequência de fatos onde o agressor, no caso a vítima que faleceu, vinha agredindo a mãe do representado de longa data. Não foi um momento que ele foi lá na intenção de matar o padrasto dele. Ele chegou lá e as pessoas já estavam lixando o padrasto dele. Nesse vídeo, é possível ver alguns moradores do Terra Nova tentando impedir John Lennon de cometer o homicídio. Hoje, na delegacia, o jovem disse que se arrependeu. Eu sou um pai de família. Meus filhos dependem de mim. Foi o momento que eu vi a minha mãe naquele estado. O acusado foi encaminhado à audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Está aberta a temporada natalina. Nas lojas, os estoques de produtos foram renovados. E os lojistas esperam aumentar as vendas em até 12%. A busca pelo mais barato fez alguns consumidores anteciparem as compras. Às vezes já aconteceu de eu chegar, vim e olhar. Quando eu voltei, depois de duas semanas, não tinha um que eu tinha gostado. Tipo assim, eu olhei, acabou, não veio, porque às vezes não vem mais. Vem outro tipo, vem outras cores. Aí eu fico meio que arrependida. Eu compro bem com antecedência para poder não ter esse problema. Se você pesquisa, você consegue comprar tudo o que você gosta e ainda economizando. Prateleiras, vitrines, está tudo pronto. E os corredores lotados de produtos. Alguns do ano passado, mas essa loja renovou todo o estoque mesmo. Nosso Natal é o Natal mais atual que existe. Nós compramos no começo do ano, em fevereiro, e o próximo Natal não vai ser diferente. Os lojistas anteciparam as vendas. No Natal do ano passado, Papai Noel não foi lá tão generoso. Mas este ano, a expectativa é de crescimento. Nós vamos vender muito melhor do que o ano passado, mas bem melhor mesmo. Não vou falar em percentual, porque eu acho que eu vou me surpreender. Nosso Natal está sendo excelente e vai ceder a expectativa. As novidades para este ano são produtos em cores diferentes. Mas o Natal tradicional está mantido. As árvores de Natal são de todos os tamanhos e estilos. Em algumas lojas, é possível comprar sem nenhum enfeite. Mas outras já oferecem montadas e decoradas. Só que aí o consumidor paga um pouco mais caro. Essa aqui pode passar dos R$ 2 mil. Mas tem árvore de R$ 40 também. Para atrair a clientela, serviços como o que a dona Ieda faz estão garantidos. É tudo feito com amor, né? O cliente compra, aguarda, um momento. Se tiver na hora, na vez dele, a gente faz na hora. O cliente escolhe a fita que ele quer, ela prepara os laços, ele já leva para casa os laços da árvore dele prontos. Ou escolhe os vasos, as flores, a cor de arranjo que ele quer. A Câmara de Dirigentes Logistas ainda prepara o levantamento sobre as intenções de compras e gastos no fim de ano. Mas já estima que as vendas devam aumentar até 12%. Já existe um número de contratação de funcionários maior do que o ano passado. O ano passado foram 500. Esse ano já está trabalhando em cima de 2 mil. Então nós estamos acreditando muito nesse final do ano, Natal e Ano Novo. E na semana do dia do professor, A Assembleia homenageou Ileano Pereira Praia, professor universitário e articulista. Ele recebeu a medalha do mérito legislativo. Foi dia de homenagens na Aleã. O professor universitário Ileano Praia recebeu a medalha do mérito legislativo educacional. Eu me sinto muito honrado por essa comenda entregue pela Assembleia. Acredito que seja um reconhecimento de mais de 20 anos de magistratura, de magistério, melhor dizendo, que nós temos. Comecei em São Paulo, aqui em Manaus, nas universidades. Ileano é membro da Comissão de Direito Civil da OAB. Foi vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, entre outros cargos. E é merecedor desta medalha. Fui aluno na Faculdade de Direito do professor Ileano. Conheço o trabalho dele como mestre. E me senti muito honrado em poder oferecer esta medalha Inês Vasconcelos, educacional, que ele representa muito bem esta classe. Ao todo, foram 24 professores homenageados que exerceram ou ainda exercem trabalhos relevantes para a sociedade. E os 62 prefeitos do Amazonas reuniram hoje aqui na capital para discutir soluções para problemas comuns, principalmente do interior do Estado. Saúde, educação e segurança são os setores mais críticos apontados pelos prefeitos dos 62 municípios do Estado. Nós tínhamos que mudar a matriz econômica do Estado porque nós estamos abandonados, o interior é isolado. Em Amaturá, o prefeito disse que os funcionários da saúde estão há 10 meses sem receber salário. Há 10 meses, praticamente 10 meses, o hospital não recebe verba. Como manter um hospital? Quem está mantendo é o município. Desde o gás. Médicos, enfermeiros, lavadeira, internet, tudo é município. Portanto, não tenho dúvida nenhuma, a maior dificuldade das prefeituras do interior realmente é busca de recursos financeiros, de apoio financeiro para as prefeituras que vêm passando por dificuldades, principalmente no momento de crise. Os 62 prefeitos do Amazonas, incluindo o da capital, Arthur Vigílio Neto, reuniram ontem e hoje para buscar soluções aos problemas apontados pelos gestores. A realidade mais dura de todas é a do prefeito do interior. Ele não tem nem o que fazer, a não ser falar com os seus munícipes todos os dias. Na porta da casa, na porta da prefeitura, onde ele estiver jantando com a esposa, os munícipes estão lá cobrando soluções que eles não podem dar pela escassez de recursos que dispõem. As propostas discutidas devem ser encaminhadas para o governador do Amazonas, Amazonino Mendes e ao governo federal. O câncer de mama em animais ainda é um dos principais tipos de doença que leva à morte de fêmeas em todo o mundo. Mas, assim como nas mulheres, é possível prevenir. Confira na reportagem de Mariana Rocha. Câncer de mama em animais é tão comum quanto nas mulheres. E a prevenção pode ser feita também por meio do exame de toque. Ao tocar a mama das fêmeas, é possível verificar se há presença de nódulos, diferença de tamanho entre as mamas ou algum tipo de secreção. Outros cuidados também devem ser tomados. A alimentação rica em gorduras, por exemplo, que causa a obesidade animal e também o uso de anticoncepcionais, aumentam o risco de câncer em animais em até 90%. Geralmente, nas lojas, principalmente pet-shop, eles aplicam para inibir o cio das cadelas. Só que é uma carga hormonal muito alta e, com isso, as cadelas geralmente dão uma infecção no útero. Quando as fêmeas são diagnosticadas com câncer de mama, elas passam pela cirurgia e, em seguida, pelo processo de quimioterapia. Nesse caso, o animal pode não querer se alimentar por alguns dias. Há casos em que a pelagem cai e muda de cor, mas a doença pode ser prevenida. A castração das fêmeas antes do primeiro cio é hoje considerada a forma mais eficaz de manter o animal afastado dos riscos de desenvolver o câncer de mama, já que são justamente os distúrbios hormonais os grandes responsáveis pelo aparecimento do tumor. O câncer pode se espalhar pelo corpo do animal, atingir outros órgãos e levar à morte. Animais a partir de 5 anos de idade têm maiores chances de desenvolver a doença e o tratamento pode custar em torno de 5 mil reais. A pipoca tem 13 anos. Há 4 meses foi diagnosticada com câncer de mama. A dona foi quem notou que havia algo errado. Eu notei que o mamilo dela estava um pouco diferente dos demais. Então, levei ao veterinário e quando chegamos lá no exame, o veterinário detectou que não só aquele mamilo tinha uma anomalia, mas todas as outras mamas dela tinham tumores internamente. Todas as mamas ao lado direito foram retiradas na cirurgia. Agora, a pipoca deve passar por mais um procedimento para fazer a retirada das mamas do lado esquerdo. Já na primeira cirurgia, a cadelinha de 13 anos de idade mostrou uma vitalidade bem maior. Vida nova, principalmente quando tirar os curativos, né pipoca? Pelo menos 6 cidades do interior registraram aumento nos casos de malária este ano. Esse crescimento é de mais de 50% no estado. Isso aconteceu porque em algumas cidades o combate ao mosquito deixou de ser feito. Por causa da doença, Wagner deixou de fazer o que mais gosta. Deixei, deixei de jogar a bola, brincar. Ele está com malária há mais de uma semana, mas antes de diagnosticar a doença, ele passou 6 dias em casa sem saber o que tinha. Em 6 dias eu fiquei, um pouquinho parava e começava de novo. Aí, no terça-feira, que foi o sexto dia, aí deu forte, aí me levaram. Ele tremia com febre, era uma febre desesperada. Ele e a mãe moram no bairro Tarumã, zona oeste da cidade, local onde tem um grande índice do mosquito transmissor da malária. É muita coisa empossada aí nessa água, aquelas garrafas pet com muita água podre dentro. É isso aí que chama muita atenção dessa doença. E Denir, que também mora na área, já pegou malária três vezes. Hoje, ela toma cuidado para o mosquito nem chegar perto. A gente dorme de costinado, quando é seis horas, a gente fecha a casa e bota as crianças tudo para a gente ir de casa cedo, não deixa ficar mais na rua. A gente não tem água parada em casa, a caixa d'água agora é tampada. Então, a gente mantém tudo limpo, o esquital, para não manter malária mais. De janeiro a setembro deste ano, Manaus já registrou 7.391 casos de malária. Aqui na capital, as invasões têm contribuído para esse crescimento. O retorno da questão das invasões, que são extremamente problemáticas e extremamente propícias ao desenvolvimento de malária. Além de Manaus, outras cidades do Amazonas também tiveram um aumento nos casos de malária. Entre eles, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Coari. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, esses casos voltaram, porque algumas ações de combate ao mosquito deixaram de ser feitas nessas cidades. Municípios esses, onde nós tivemos, primeiro, alguns problemas operacionais, principalmente o que diz respeito à troca de gestores, das pessoas que eram responsáveis, isso, consequentemente, interferiu. A introdução do plasmódio falcíparo, que é um plasmódio que se reproduz com muito mais rapidez, numa comunidade, e isso também é nesses municípios, eles, aconteceu. Em São Gabriel da Cachoeira, são 7.372 casos, Barcelos, 5.891, Coari, 3.743, Guajará, 2.537 casos. No Amazonas, são mais de 56 mil registros da doença. Essa semana, um evento é realizado para falar sobre pesquisas e diagnósticos da doença. Malária sempre foi um carro-chefe de pesquisa. Há mais de 40 anos que nós trabalhamos com pesquisa em malária, onde nós centramos a pesquisa no controle da malária, que é a parte da epidemiologia, nós trabalhamos com a clínica, com a terapêutica e com o diagnóstico. E com a evolução do tempo, hoje nós trabalhamos com diagnóstico através de biologia molecular, através de imunofluorescências. Então, nós temos hoje mais de oito projetos só centrados com malária. A malária apresenta um quadro de febre, calafrios, dores na cabeça e corpo. Quem mora em áreas com grande índice do mosquito deve procurar unidades de saúde para fazer exames. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.